Tinha Baracona, governação, troca malu, seduque e inovação, fom, atumuda o setor educação e melhor qualidade. Tinha capacidade. Tinha murni, tinha capacidade. Seja que a meda é a escola, a escola, a escola é a urusão. Mas sejam lideranças mudando para rumah, eles estão explicando. Seja que eu, ou seja ministro, vice ministro, etc., eles estão tentando. Mas sejam que eles estão tentando dizer que o conhecimento é diferente, eles estão tentando fazer intervenção de diferentes. Eles estão tentando fazer intervenção de diferentes, eles estão tentando fazer order. Eles estão tentando fazer intervenção de diferentes. Eles estão tentando fazer mudança. Agora, se você consegue voltar com a manhã, eles estão tentando fazer as pessoas. Depois de fazer o programa de inovação de área em problemas, eles estão tentando fazer as pessoas que estão tentando resolver. Mas vocês sabem como ah Humana, que tem que fazer construção. Sim, construção. não é ela liga o sede nos belbáhar proposta de né a nossa musia de batirana não se ama os anpovenia nao sudei deputada progência deputada láginha deputada maior o fasilidade lágrimas 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 haluma formação profissional que ini é que o darmos-perse já dia O попробo é que o município está sendo aplicada para o município de educação. O município está sendo aplicado para o município de educação. Edal, na Escola Cira, continua em frente à facilidade de o livro, infraestrutura básica no mobiliário, livro manual no idático, não mais problema, menos professor Cira e a Escola Cira. Lamberto da Silva, GMN.